A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande autuou um empresário em 6 mil reais por comercializar animais silvestres com licença irregular, né? Vamos ver. Policiais Militares Ambientais de Campo Grande receberam nesta quinta-feira à tarde um comunicado de um possível caso de comércio irregular de animais silvestres. Eles haviam recebido denúncias de que circulavam nas mídias sociais a venda desses animais, neste caso, uma cutia e um papagaio do mangue na região central de Campo Grande. A equipe foi ao local e confirmou a denúncia e apreendeu os animais. A comercialização desses animais silvestres deve ser autorizada pelos órgãos competentes. Neste caso, em específico, o proprietário do estabelecimento comercial possuía autorização para a venda de animais silvestres, porém, adquiriu esses dois bichos e adicionou o seu plantel de pessoa física e a venda ocorria pela pessoa jurídica, o que não é permitido pela legislação vigente. Além disso, a empresa não tinha permissão para a comercialização daquelas espécies de animais. O empresário foi conduzido juntamente com os animais apreendidos à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento a Turista, o DECAT, e poderá responder por crime ambiental com pena de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi atuado administrativamente e multado em seis mil reais pela Polícia Militar Ambiental. Os animais foram encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, aqui em Campo Grande.